Gente, muitas novidades aconteceram essa semana, principalmente envolvendo o carnaval. O primeiro deles é que Florianópolis será um grande carnaval de rua. Para isso, a gente vai conversar primeiro com o Tuca Fernandes, ele que é o embaixador de uma operação que vai acontecer nos dias de folia na cidade de Florianópolis. Diretamente do novo Ataliba, aqui em Florianópolis, no SC401, eu tenho o prazer de conversar com a fera Tuca Fernandes. Tudo bem? Tranquilo, prazer imenso estar aqui com você, mais uma vez, se encontrando aqui. Mesmo sendo puxado, Floripa é sempre bacana visitar. É bacana, não tenho dúvida. Eu adoro essa terra aqui, é uma terra que sempre me recebeu muito bem, desde a época do Jamil, que eu passei 14 anos à frente. Agora na minha carreira solo, já fiz alguns shows aqui também, sempre me recebeu, é bacana. Eu fico feliz de poder estar aqui, mostrar meu trabalho novo, isso é bacana. Apesar de todo o sucesso do Jamil, eu imagino que 2012 tenha sido um ano chave dentro da sua carreira. Foi, sim, você falou tudo aí. Foi um ano muito importante pra mim, porque foi o meu primeiro ano de carreira solo, foi o meu primeiro carnaval. E eu puxei 4 blocos, toquei os 6 dias de carnaval de Salvador, puxei o Arém, CBDC, eu vou, e balada, 3 dias de balada. Quanto quilos você emagrece no carnaval? Rapaz, olha bem, uns 2 ou 3 quilos. Mas a gente se prepara muito, né? O grande lance é que a gente faz esse circuito, a gente faz o ano todo. E às vezes, fora, é até mais puxado quando você faz um show quinto em Fortaleza, sexto em Natal, sábado no Rio de Janeiro e domingo em São Paulo. Então, às vezes, é mais puxado pro carnaval. O aeroporto, às vezes, é pior do que... E às vezes, não é só, eu falei só a capital, né? Às vezes, você solta em Rio, no Rio de Janeiro, vai pra Nova Iguaçu, entendeu? Vai pra Real do Capital, é uma coisa assim que você pega o interior. Então, às vezes, é mais puxado. Mas o grande lance do carnaval da Bahia é o psicológico, assim, entendeu? O lance do... Você sabe que ali a gente brinca que é a Copa do Mundo pra gente. Todo mundo está ali olhando pra gente, todo mundo ali ligado. Então, é complicado isso aí. Às vezes, a gente fica meio que tenso, porque às vezes, não sempre nervosos, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande o carnaval da Bahia. A gente sabe que quando você faz um grande carnaval em Salvador, você segue um grande ano de trabalho. Bom, o Tuca veio à Santa Catarina, a Florianópolis, fazer uma visita rápida, porém muito especial. Você veio junto com o pessoal da Ambev, lançar o carnaval da Escol. Você é o capitão da Escol. Caraca, eu sou o capitão da Escol. Que projeto bacana, né, cara? Projeto muito bacana. A gente estava em parceria com a Escol há muitos anos, e eles me convidaram a sair. E a galera de Floripa aqui, né, Fernando e o Thiago me chamaram pra poder vir aqui pra fazer esse lançamento do carnaval de Floripa. Você viu a capitã de Floripa, como é bonita? É, bonita ela, né? Cara, não podia ser diferente, né? Essa terra aqui linda, só tem mulheres bonitas aqui, maravilhosas e charmosas. Porque a beleza não é tudo, elas são charmosas, elas são estilo, não tem estilo. São divertidas, é bom de conversar. Isso, bacana, são, assim, super fazem amizades, assim, conversa com você, dão uma boa. Então, é uma terra abençoada aqui, eu gosto pra caramba. E fiquei feliz, né, cara? Pô, que bacana, eu vim aqui, você é o capitão, essa galera, que bom. Eu sei que o pessoal da Ambev, da Escol, já está trabalhando muito pra que o carnaval de 2014, a gente consiga ter o Tuca aqui. Essa é uma sementinha que está sendo lançada esse ano. Porque os artistas da Bahia, no carnaval, são quase inacessíveis. Vocês se projetam pra Bahia. Mas é importante também trazer isso pra todos os lugares. É importante, é, eu... Mas é muito bacana você ser cotado, você ser cobiçado, você ser querido, desejado, né? E eu fico feliz, cara, numa terra maravilhosa como essa. Tem várias vertentes musicais aqui, né, que passam por aqui, que a galera curte. E a música baiana está chegando aqui muito forte. E você ser convidado, né, pra ser preterido, né, pra quem sabe um dia do carnaval da Bahia, a gente sair de lá de Salvador pra vir pra cá fazer o carnaval pra gente, pra vocês aqui. Não tenha dúvida que é muito especial e a gente está olhando isso com muito carinho. Pessoal de casa, o Tuca fez o hino dos solteiros, né, Tuca? Você quando canta aquela música, sou praeiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê. Essa música é o estupim de uma grande festa? É um estupim de uma grande festa, essa música projetou a gente na época do Jamil. Chegamos a lugares que nunca tínhamos ido antes. Lugares que só o solteiro chega. É, porque a música, a música, ela rompe fronteiras, né, a música, ela te leva, se te transporta, né, pra você atingir um público assim, você vai longe com ela, com a música, ela chega a um nível desse, como foi pra ele. E aí isso aí fez o que a gente pudesse ter, é desfrutar de conhecer esse Brasilzão e desfrutar de públicos que a gente nunca tinha tido, né, nunca tinha, nunca tinha ouvido a gente, nunca tinha percebido a música baiana, entendeu? E isso realmente, e hoje, até hoje, ela é um hino, né, e eu fico feliz de ter feito parte dessa história, né, de ter feito, é, construído uma história com o Jamil bacana pra caramba. E agora, isso foi um alicerce também pra minha carreira solo, que agora eu tô caminhando, tô trilhando nessa mesma pegada, com essa mesma, essa mesma mistura de pop, né, com a música baiana. Então, eu tô sempre, sempre, sempre trazendo essa coisa divertida no palco, esse astral, esse de pular de um lado pro outro, tocar, não tem hora pra acabar, então, eu continuo com essa vibe aí na minha carreira solo, tô muito feliz. Bom, nós estamos no Ataliba, aqui na SC401, vou convidar o Tuca pra almoçar comigo, nessa hora do almoço, espero que você tenha, fique com aquele gostinho de quero mais. E a gente vai mostrar pra vocês de casa todo o projeto do Carnaval da SC401 em Florianópolis, agora, no nosso programa, com o Fernando Porto, com o Tiago, toda essa dedicação que eles estão fazendo há muito tempo, e agora, apresentando pra comunidade, esse que será o melhor Carnaval de rua de Florianópolis. Obrigado, e bom apetite pra gente. Imperdível, viu? Um abração, obrigadão, viu? Um abraço, valeu, rapazela. Tchau. Bem-vindo à Operação Escolfolia, senhor. Estamos recrutando soldados cheios de coragem e molejo pra comandar os maiores carnavais do país. Se você acha que está pronto pra ser o General da Folia, o bam-bam-bam do pedaço, o manda-chuva da pegação, então vamos lá. Sua primeira tarefa é acessar o site da Operação Escolfolia, fazer o seu cadastro e criar o seu quartel-general em uma dessas cinco cidades. No game, ele será a sua central para acompanhar tudo o que está rolando na Operação. Na cidade, ele será o local onde você e seus brothers ficarão hospedados durante o Carnaval. Por isso, separamos 20 itens em três categorias especiais pra você escolher alguns e deixar o quartel-general com a sua cara. Feito isso, você precisa convocar os três amigos que farão parte da sua tropa para comandar a folia e começar a conquistar os pontos. Como? Pedindo apoio para os seus brothers do Facebook e realizando algumas missões. O game acaba no dia 20 de janeiro e o quartel-general com mais pontos em cada cidade vai ganhar o melhor carnaval de todos os tempos. Lembre-se, soldado, a glória está reservada para os vencedores. Boa sorte. Se for dirigir, não beba. Olha, a partir de agora você vai ter que ter uma boa visão, porque o Carnaval de Floripa, principalmente o Carnaval de Rua, vai mudar. Fernando Porto, você está trazendo para Florianópolis uma empresa nacionalmente e internacionalmente conhecida para evoluir aquilo que já sempre foi muito bom, que foi o Carnaval de Rua. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal de casa como é que será a Operação Skol Floripa. Bom, Léo, a Operação Skol Folia já acontece no Brasil todo, a gente já vem testando há um tempo. E a gente agora chega pela primeira vez aqui em Florianópolis com a Operação Skol Floripa, desenhando e mapeando tudo aquilo que a gente pode estar, entre aspas, invadindo com essa operação. Então já está no ar a campanha, onde um grupo de amigos vai escolher a cidade e vai invadir Florianópolis tendo que cumprir algumas missões. E essas missões, na verdade, são o primeiro dia, os blocos que já saem aqui, o bloco de sujo, o Carnaval que a cidade já oferece, eles vão ter que estar presentes. Isso no sábado? Isso no sábado. Aí domingo vem aí talvez o grande presente que a gente vem costurando a quatro mãos já há um tempo com a Prefeitura, que lançamos agora, que é oferecer para a cidade mais de um dia de Carnaval. Então esse ano a gente vem com o bloco Skol Floripa, com o Latino e Turma do Pagode. No domingo a gente vai fazer aí aquele, não vou dizer fechamento, eu vou dizer que é o anúncio do que vem pela frente em 2014, que é encerrando o Carnaval, encerrando o Carnaval com o monobloco. Isso na terça-feira de Carnaval? Isso na terça-feira. Então sábado tem show do Arte Popular? Isso, no bloco Skol. Domingo, Latino e Turma do Pagode. E na terça-feira a gente vai estar colocando aí bandas locais como Sambaí, Rei da Folia e o monobloco fazendo aí o gran finale dessa festa. Fernando Porto é um carioca da gema. O Carnaval no Rio de Janeiro, a evolução aconteceu muito grande nas praias do Rio de Janeiro. Você também tem a experiência, a bagagem do Carnaval de Salvador, por muito tempo trabalhando na companhia e agora trazendo todo esse know-how para Florianópolis. Ou seja, a gente entrou definitivamente para a rota dos grandes carnavais do Brasil, principalmente o Carnaval de Rua. É, vou brincar aqui, com cerveja. Então eu costumo dizer que se fui carioca não me lembro, tá? Hoje eu sou daqui, estou apaixonado pela cidade. E a proposta é justamente essa. A gente começou isso no Rio há um tempo atrás, quando a gente, muito parecido com o que está acontecendo hoje, chamou o poder público, viu o que a parte privada poderia estar fazendo em relação a essas iniciativas. E vamos fazer junto? Porque eu não vou andar sozinho sem estar abraçado pelo poder público. A gente fez isso no Rio, testou e, opa, vamos para Salvador, testamos, fizemos. Deu certo. Agora chegou a hora de um negócio testado e muito estruturado e formatado, colocar em prática numa cidade que já era um sonho nosso há muito tempo. A sua defesa, quando você apresentou isso para a companhia no Brasil, o Carnaval do Rio é um Carnaval muito animado, de Salvador nem se fala. Agora, de beleza, Florianópolis não tem igual, né? Bicho, é o Carnaval mais bonito do Brasil, cara. Assim, e ficou fácil defender Floripa, porque quando a gente tem cenário público com espírito jovem, que gosta de curtir a vida e uma marca que tem isso no DNA, ficou muito fácil. Então, eu não tive nenhuma dificuldade para aprovar e trazer para cá. A gente só realmente demorou um pouco mais em relação ao sonho que a gente tinha, que era para vir e fazer bem feito e entrar para não sair mais. Então, não é um amor de verão, não estamos querendo participar do verão, ir para a praia, não. Hoje é o primeiro beijo do que eu tenho certeza que vai ser um casamento. Olha, para que toda a operação Skol Floripa vá à rua, além da parceria com a Ambev, que é uma empresa nacional, tem o Marezinho da Ilha por trás, que é o Tiago. Como é que vai gerar todo esse movimento no Carnaval de Santa Catarina, principalmente de Florianópolis? A gente está com uma movimentação bem grande, justamente para atender esse desafio da Ambev, de transformar esse Carnaval, melhorar o Carnaval que já tinha em Florianópolis. Então, a gente tem uma programação de sexta a terça-feira muito grande, que vai envolver montagem de camarote, que é o quartel general da Folia, envolver toda a ativação do circuito Skol e a parte do trio elétrico também, que é uma grande novidade, um trio elétrico de porte, de Carnaval de Salvador, vindo também e compondo o bloco Skol como parte da estrutura também. O Carnaval será em fevereiro, obviamente, mas essa operação de guerrilha, ela começa a ir para a rua agora em janeiro, né? Agora, com certeza. A gente já está, desde antes da virada do ano, nos últimos detalhes de contratação e agora, passando esse final de semana, a gente já começa a montagem, já começam as primeiras partes de ativação. Então, o pessoal já vai ver pela ilha os outdoors, a nossa mídia, toda essa Capitã Skol por aí desfilando nos locais de movimentação. Capitã Skol, peraí, vamos dar um... Então, calma, calma. Florianópolis é um lugar que tem muita mulher bonita, é fato. Agora, a Capitã Skol foi escolhida a dedo. Foi, foi. É uma tarefa difícil escolher uma Capitã Ferenosa, como tu falou, mas a gente fez um concurso super legal. O que envolveu esse concurso? A gente selecionou as meninas para fazer uma... que queriam ser a Capitã da folia e, como premiação, ela tem que cumprir a missão dela de trazer essa folia para a cidade e, depois, passando tudo, ela vai ganhar um prêmio com acompanhante para Las Vegas para acabar a folia dela lá. Ah, então quer dizer que a Capitã Skol vai escolher alguém para viajar com ela para Las Vegas ainda? Essa é a parte boa. Ela não tem um acompanhante, então ela tem o carnaval inteiro para escolher esse acompanhante ou essa acompanhante, não sabe, né? Mas, com certeza, a Janine foi escolhida a dedo, como se falou. É uma pessoa super legal e, olha, ela vai levar uma felicidade e uma folia bem grande aí para o pré-carnaval e para o carnaval, com certeza. Olha, ela é de Florianópolis, se chama Janine Machado e é a Capitã Skol. Você tem um grande desafio, que é fazer com que o carnaval de Florianópolis seja cada dia e cada vez mais divertido, né? É, isso aí. Bom, para mim está sendo uma honra representar a cidade de Florianópolis e também essa mulherada toda bonita aqui da cidade. É a cidade onde eu nasci também. E espero que a gente vá realizar um bom carnaval aqui em Florianópolis. Bom, a Maria Cláudia é secretária de Turismo. Florianópolis teve a triste notícia que não teremos o carnaval na Passaral do Samba. Em compensação, aquilo que é a grande massa que movimenta será reforçado por uma grande empresa, né? É isso mesmo. A Skol vem para agregar o carnaval. A orientação que a gente tem é de valorizar o carnaval tradicional de Florianópolis, que é o carnaval de rua, os bailes públicos, o carnaval nas comunidades. E a Skol vem para complementar, trazer mais atrações para fortificar e amadurecer esse carnaval. Seu início de ano está sendo bem trabalhoso, mas eu imagino que tudo isso que está acontecendo em Florianópolis já seja o início do trabalho para o carnaval de 2014, né? É verdade. A partir de hoje a gente instaura uma comissão de carnaval que inicia o planejamento de 2014. Valorizar o carnaval de 2014, o carnaval de Florianópolis, é iniciar com o planejamento. Não um mês antes a gente fazer uma organização em cima da hora. Então a nossa intenção é criar uma comissão com o governo do estado, a iniciativa privada, o trade, parceiros, para que a gente já inicie a programação de 2014 e faça um grande carnaval. O que representa para a prefeitura, para a cidade de Florianópolis, uma empresa do tamanho da Ambev investindo no carnaval de rua? O que é interessante para o turismo é a questão da promoção, né? A gente entra no circuito nacional do carnaval do Brasil. Então são cinco cidades hoje que estão contempladas. Florianópolis vai ser uma dessas cidades. E a gente ganha com a promoção do destino Florianópolis, como um local para se curtir o carnaval da nossa maneira, da maneira manezinha de ser da ilha. E isso é super interessante porque a gente começa a entrar no mapa e faz com que mais e mais pessoas venham. Gente, o sucesso do Florianópolis aí é isso, é uma grande parceria. Carnaval não para. Hoje, hoje tem uma grande festa popular, aberta ao público no centro de Florianópolis e é para lá que a gente vai para saber as informações do centro de Floripa com o meu amigo Fernando Porto. Depois do sucesso alcançado em diversos estados brasileiros, agora em Santa Catarina, Óticas Denise Prime. As novidades da moda em primeira mão, lançamentos exclusivos, óculos de grau, óculos solar e as melhores grifes do mundo. Aos primeiros clientes, armações em metal ou óculos solar grátis. Óticas Denise Prime. Agora no Shopping Via Catarina e no Continente Park Shopping. Óticas Denise Prime. Venha nos conhecer. Sábado de Carnaval é a hora de folia aqui no centro de Florianópolis. Por isso a Escol Fernando Porto está aqui comigo porque vai ser o Carnaval mais organizado de rua que Florianópolis já teve. Bom, a gente não tem essa pretensão. A gente tem realmente a pretensão que seja realmente um dos que teve o maior carinho de uma empresa privada aí, de uma marca por trás, que é o que a Escol está desenhando, querendo fazer aí para a cidade. A gente espera que seja um Carnaval redondinho, né? Totalmente. Realmente Carnaval redondo, Carnaval amarelo, Carnaval que a gente consiga realmente invadir a cidade com muita alegria, com muita folia, com muita inovação e proposta diferente. Gente, semana passada eu tive o prazer de estar no Rio de Janeiro e acompanhei a movimentação dos bloquinhos que na praia de Ipanema, Leblon, até Copacabana, enfim, todo o Rio de Janeiro é abraçado pelos bloquinhos. Essa é a ideia, de trazer a movimentação na rua, porém de uma maneira organizada, onde as pessoas tenham um pouco mais de segurança, onde a folia esteja acesso de todos, não é, Fernando? Exatamente. E assim, a gente fica feliz que você esteve lá no Rio, porque isso tudo começou muito parecido com o que está começando aqui hoje. Então, deu a mão aí a parte, empresas privadas, poder público, se uniram e falaram, temos como fazer um negócio melhor, temos como estar evoluindo. Então, a gente chegou, desenhou, aprendeu e a cada ano aprende mais. Então, a ideia é essa, é pegar um pouco do que a gente já testou no Rio, testou e aprendeu, testou em cidades como Olinda, Recife, Salvador e trazer para cá. Então, o que você viu de blocos no Rio é o que a gente quer fazer aqui, abraçar o que já existe, mas junto com a prefeitura, junto com o poder público, como é que pode ser melhor? Ou qual é a estrutura que o folião precisa para estar aqui, seja banheiro, seja uma atração legal, seja uma segurança maior e por que um dia só? O Floripa é um dos melhores e maiores destinos aqui do verão, do carnaval e até então, ah não, a gente tem aí o que acontece antes, mas durante o carnaval acontecia o sábado. Então, a gente vai estar abraçando o sábado. O sábado já é clássico de movimentação no centro de Florianópolis. Hoje tem aqui, trazido pela escola, o Arte Popular. É, a gente vai estar pegando o que tem no sábado, que já é muito expressivo, muito forte, ajudando aí a estruturar um pouco isso para o folião e presenteando esse grande carnaval que é o carnaval do Bloco do Surge, com uma atração nacional, que é o show do Arte Popular. O domingo é um show que é muito divertido, que é o famoso golaço que a gente fala quando se trata de eventos, que é o latino. É, a gente quis aí ter uma... O que é o carnaval? O carnaval é uma grande mistura, entendeu? A gente quer que a pessoa fique ali e vá curtir do jeito dela. Então a gente não pode, por que não, ano que vem, pensar, não, talvez tenha que ter um sertanejo, talvez tenha que ter... Sem fugir do DNA característico, que é o carnaval, que é o samba, que é aquilo que... É a hora do eu mereço. Então, o grande desafio da gente, no domingo, é criar um novo dia de carnaval. Latino aqui, no domingo, terça-feira, a última levada, o último respiro do carnaval, no centro da cidade de Florianópolis, tem uma banda que é muito boa, chamada Monobloco, onde os caras passam, é um golaço. Esse sim, também tem o DNA do carnaval, né? É, a gente... A gente costuma dizer que, pô, as pessoas perguntam, por que Floripa? Porque, na verdade, a gente se sentiu obrigado a fazer, porque Floripa já escolheu a Escol como a sua marca preferida, a Escol é a marca líder aqui, de cerveja, então o que a gente está fazendo é presenteando. Então, na hora que a gente, pô, ajudamos aí o negócio no sábado, criamos um novo dia no domingo, aí veio, poxa, e aí? Ainda falta aquele gran finale, vírgula, anúncio do que vem por aí no outro ano. Então a gente pegou, cara, ninguém melhor do que isso, do que uma das mais expressivas, para não dizer a mais expressiva banda de carnaval de rua que coloca na rua do Rio de Janeiro 2 milhões de pessoas, que é o Monobloco. Então essa é a proposta, tá pegando o Monobloco, colocando aqui nesse espaço que vocês estão vendo, para tocar para esse público e dizer, galera, esse foi o carnaval de 2013, perdão, em Florianópolis. Fica o convite para você de casa, reúne seus amigos, traga sua família no centro de Florianópolis. Hoje, sábado, tem Arte Popular, amanhã, Latino e na terça-feira de carnaval, Monobloco, uma festa super bacana, patrocinada, o comandante está aqui ao meu lado, Fernando Poço, da Escol, da Ambev, parabéns, muito obrigado por todo o investimento aqui na nossa cidade. Obrigado a vocês, obrigado aí a prefeitura, obrigado a cidade, realmente está lindo fazer isso aqui, está gostoso fazer. Lembrando, galera, que o mais legal é estar todo mundo bem para curtir todos os dias e curtir também o ano que vem. Nada de queimar largada. Se for beber, não dirige, deixa o carro em casa, pega um táxi, bebida só para maior de 18 anos, então fica feito o convite aqui, eu vou estar aqui no chão em algum lugar aqui, tomando uma escola e comemorando esse carnaval que está lindo. Valeu, feliz carnaval para todos vocês. Um abração. Depois do sucesso alcançado em diversos estados brasileiros, agora em Santa Catarina, Óticas Denise Prime. As novidades da moda em primeira mão, lançamentos exclusivos, óculos de grau, óculos solar e as melhores grifes do mundo. Aos primeiros clientes, armações em metal ou óculos solar grátis. Óticas Denise Prime. Agora no Shopping Via Catarina e no Continente Park Shopping. Óticas Denise Prime. Venha nos conhecer. Agora, agora a gente vai para o centro de Florianópolis, onde aconteceu a Operação Escolfolia. Olha Cláudia, praticamente o carnaval, apesar de toda a chuva, de toda a intranquilidade que vinha antes, foi tudo muito bacana e Floripa ganhou o centro mais dois dias, além do sábado, domingo e a terça. Eu acho que é um momento muito bacana, né? Muito bacana, né? Ontem a gente teve recorde de públicos, o maior carnaval que o Floripa já teve, 130 mil pessoas curtindo a cidade, gratuitamente, era o que a gente queria, uma parceria produtiva com a Escol, com a cervejaria, que está aqui oferecendo shows nacionais, mas valorizando o carnaval que já era tradicional de Florianópolis. É a hora já de pensar no carnaval de 2014? Já iniciamos, na nascentura a gente não para, então já instalamos a comissão permanente do carnaval, estamos tratando com as escolas de samba que vão reforçar o nosso carnaval do ano que vem e toda a programação que já estamos pensando. E aí que curtir o Floripa no carnaval é mais gostoso ainda, né? Muito, Floripa já é bom, o carnaval está nota mil, curtindo de tarde, de noite, é muita opção. A ché de dia, eletrônico de noite, tem todas as opções. Ótica Diniz também é presente aqui nesse mundo de felicidade que é o carnaval de rua de Floripa, né? Ótica Diniz tem a obrigação de fazer todo mundo feliz, né? Seja o ano todo, ano novo, carnaval, Páscoa, a Ótica Diniz tem que estar presente, levando entretenimento, levando alegria. Nós tivemos com o bloco das Ótica Diniz no Bloco do Sul, foi um maior sucesso. Queria agradecer à Prefeitura pelo apoio que deu, nossa secretária de Junto também que deu um apoio interessante para as Ótica Diniz. O Hulk Grieg, né? Que a gente conseguiu essa parceria com as Ótica Diniz e o carnaval da Skol poder alinhar a marca aí. Ótica Diniz, carnaval feliz, só com as Ótica Diniz zunar com ele. Obrigado. vou te ver. Vou te ver. Com Skolfolia, tem gente que faz chover. Vocês, dessa vez, fizeram o sol aparecer. Quando a gente chegou aqui no centro de Florianópolis, no domingo, muita chuva, o tempo estava feio, estava chovendo de verdade, e agora o sol apareceu, muita gente bonita, o som do latino foi sensacional. Bom, em primeiro lugar, acho que está de parabéns latino, showzão, acho que no mesmo patamar, o maior do que vários shows dele que a gente já está acostumado a acompanhar. E se chover, o pessoal, eu não lembro, acho que carnaval... É tipo o dia de noiva, né? Eu olho para cima, entendeu? Eu só olhei para frente e vi esse público lindo, não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu acho que Florianópolis, oficialmente, ela se deu mais um dia de carnaval, por isso que a gente está feliz. Eu acho que era a proposta da escola, a proposta da prefeitura, era a proposta de cada pessoa que está aqui hoje, está ali na festa, a cidade está de parabéns. Os ingressos da Peixada do Gui 2013 já estão à venda na Blue Ticket. Na verdade, os ingressos, a tradicional da Peixada do Gui é a camiseta. A camiseta, inclusive, já está pronta, você vai mostrar em primeira mão aqui. Primeira mão, ela prontinha aqui, está aqui, o patrocínio da escola. Descendo amarelona, ela mudamos também a cara da camiseta, descendo de branco para o amarelo, né? Tem a ver com... Sabe por quê, né? Tem a ver com o patrocínio. A escola, a nossa grande parceira aqui. E aí, o patrocínio, inclusive, da Ótica Diniz, que também é nossa patrocinadora, o nosso grande amigo Marco Aurélio. Marco Aurélio, é uma grande personalidade. Blue Ticket na internet, também na... Nós temos uma loja exclusiva no Floripa Shopping, todo ano, essa parceria é grande com o Floripa Shopping. Essa loja exclusiva é uma loja que vai receber muito bem as pessoas, já é a troca dos ingressos pela camiseta também, já é lá. Então, quem quiser comprar, passar, conhecer, dar uma volta no shopping, dar uma bandinha lá, já aproveita, já visita a nossa loja, é no 275. E curte mais, curte todo esse entretenimento que nós vamos trazendo aqui para a peixada esse ano. Sem parar, vamos diretamente para a peixada do Gui, que aconteceu em Júria da Internacional na terça de carnaval. Amelado Rolf Krieger, produtor de um dos maiores eventos de Florianópolis no carnaval. Que alegria, que emoção e que responsabilidade, né? Muita responsabilidade. O trabalho é árduo, tu sabe o quanto é montar, montar uma festa para mais de 7 mil pessoas. A gente tem aprendido a cada ano, a festa está na décima primeira edição. Eu acho que esse público todo, com essa satisfação de montar uma mega estrutura para poder cada vez receber melhor nossos clientes que estão há 11 anos conosco, então acho que a gente conseguiu o nosso objetivo. Essa é a maior e melhor? Fazemos vários eventos, mas essa é a maior festa. Nosso carinho, nosso xodó. Estamos há 7 anos com essa parceria com o Guilherme. O Guilherme começou essa festa há 11 anos atrás, eu entrei há 7 anos para somar com ele e acho que com isso conseguimos conquistar cada vez mais e trabalhar forte para mostrar para a galera que Floripa também sabe fazer um carnaval gostoso, não só com festa eletrônica. Porque a nossa festa tem todos os ritmos, tem Tenda Sentaneja, tem Pagode, tem MPB, Irmão Gibeiro, tem o House Forte daqui a pouco para esquentar a galera. Tanto em tudo, é para todos os gostos, para todas as tribos. Olha, vindo diretamente de laje para a Peixada do Gui, Beto Amaral, diretor do SBT. Esse ano será o ano do SBT, mais um ano, né? Com certeza, Léo. A festa está maravilhosa. O SBT este ano está vindo com muitas novidades. Até semana que vem nós vamos ter uma grande contratação aí no SBT. Vamos ter a TV digital chegando aqui em Florianópolis, em Largues, Joinville. Então esse é um ano do SBT, com certeza. Mariana Senna e Fernando Porto. Floripa nunca teve um carnaval tão amarelo como foi de 2013, né? É, Léo. A gente fica feliz ouvindo isso aí, saber que está amarelo. E muito mais do que amarelo, ele está feliz, ele está seguro, ele está tranquilo. Acho que isso é o mais positivo de tudo. O posicionamento da empresa, Florianópolis, Santa Catarina, é muito apaixonado pela escola. E às vezes a gente frequenta uma festa que é patrocinada por uma bebida que a gente não gosta e não tem nada pior. E numa festa onde tem patrocínio de uma bebida que a gente gosta, é realização de sucesso, né? Com certeza. Para a Skol, Florianópolis já é uma praça super importante. Agora mais ainda com essa parceria que a gente pretende fazer por muitos anos. Com certeza, Floripa a gente já abraçou. Agora é só alegria e muito Skol. Projeto para 2013, Fernando. Santa Catarina é uma praça muito importante para a Ambev, né? É aquilo que a gente já falou algumas vezes, Léo. A Floripa já escolheu Skol como a sua marca preferida. Então não era mais do que a nossa obrigação estar fazendo essa festa toda. Então a gente tem que fazer isso e está só começando. A gente tem muita cola legal desenhada ainda que vai vir pela frente. Agora as ações foram por terra, por mar, pelo ar. Barco, barco da Skol de Cerveja, helicóptero, limousine. É, a gente botou a Hammer aí para fazer a promoção. Depois da Hammer teve o helicóptero. E falou, cara, a gente está invadindo por terra, pelo céu, só falta pelo mar. Então não falta mais. A gente entrou com o barco hoje aqui na fechada colocando Skol para todo mundo. Vocês estão com um problema sério. Eu quero ver o que vocês vão aprontar em 2014. A gente definiu conquistar os melhores carnavais. E aqui a gente está construindo a cada dia mais um dia especial de carnaval para todo Florianopolitano. Podem contar que em 2014 nós vamos arrebentar. Promessa, hein? Cara, com cerveja. Pode contar com a gente. Está só começando. Tem coisa muito grande, muito boa vindo por aí. Olha, o cara que começou o projeto há 11 anos atrás nem esperava que tanta gente depois de tanto tempo prestigiar um grande evento, né? É, graças a Deus. Começou numa brincadeira já no primeiro ano já deu quase mil pessoas e está sucesso que é hoje, Léo. Mas a gente trabalha muito. Ano passado a gente veio para Jurerê, foi o primeiro ano de Jurerê, houve algumas falhas. A gente não tinha ideia do terreno, como é que comportava. Só que esse ano a gente fez uma estrutura muito maior. Gastamos muito para montar essa estrutura. Mas acho que hoje essas 6, 7 mil pessoas que vieram aqui no evento elas não vão ter do que reclamar. Quem veio ano passado e não veio esse ano perdeu, porque esse ano está com chave de ouro. E é uma festa que prolonga a manutenção do turista na cidade também, né? É, porque é o último dia do carnaval eu e muita gente de vez em quando eu vou para o Rio nos filhos das campeãs esse ano eu não vou porque eu estou com a família crescendo aí com os dois filhinhos pequenos. Mas eu já fui muito para o Rio muito carioca vem, Belo Horizonte São Paulo Goiânia muita gente no Brasil inteiro visita a peixada graças a Deus. Porque eu acho que é um evento que é um evento muito família evento muita gente bonita bebida gelada som bom. E o peixe que é a nossa gastronomia real, né? É, porque é um alimento mais saudável e mais leve para comer e ficar bebendo o dia inteiro então a gente foi feliz na escolha de fazer um peixe trouxemos a gastronomia da ilha e graças a Deus estou tendo sucesso todo ano e esse ano foi o melhor ano de todos me arrepio até de falar porque esse ano foi para quebrar. o que é um